Eu gosto muito do meu pai E quando eu estou triste, muito aborrecido Eu vou às cavalitas E tu fazes cossebitas Quem é, quem é, que está sempre comigo Quem é, quem é, o meu melhor amigo É o meu pai, é o meu pai É o meu pai, é o meu pai É o meu pai, é o meu pai